É ouro! É ouro para o Brasil! Vem récord! Ótimo! Uma mulher na sua vida! Canta para o Brasil por aqui! Eu rimei em eliminatório e estava o vento que eu queria. De repente eu entrei na tela da gente para fazer uma sotaque com uma massagista, o Rui, e de repente eu vi chover. Eu falei, não vai chover, não faz isso comigo. Quando eu saí, que eu olhei, acabou o vento. Eu falei, cara, cadê o vento que estava aqui? O vento foi para onde? Sumiu o vento. Aí de repente a chuva parou. Aí começou a entrar uma brisazinha de leve. Eu falei, isso, vamos lá, vamos lá. Espere mais um pouquinho aí, pessoal, para largar. Mas na hora da saída ali da largada, acabou o vento entrando. Eu fiquei um pouco de receio, porque na largada eu dava para perceber que tinha vento na raia 1, a raia 5 e as outras raias estavam sem vento. E eu falei, cara, não acredito que eu vou ter que queimar contra o vento que os caras sem vento. Aí de repente pegou vento para todo mundo. E eu não queria também que começasse a chover na hora da prova. O nada pode sim, podia chover. Ele estava de boa ali na minha. Então, graças a Deus, não teve nenhum problema na água ali. Estava do jeito que eu queria, como eu falei para todo mundo em todas as entrevistas, para ver que a raia daqui estava ao meu favor, estava para mim. O Tóquio estava dizendo, Isaquias, você vai ganhar aqui e não tem outra pessoa. Então eu treinei focado para essa Olimpíada. Então acho que isso ajudou bastante. E como Jesus falava, ir para brigar por prata não vai dar certo. Para brigar por prata vai ganhar o bronze. Se for brigar por bronze vai ganhar quarto lugar. Então eu quero ganhar o ouro. Vou brigar para ficar acima do ouro. Porque aí eu vou ganhar o ouro, entendeu? Mas como eu falei, eu vou treinar bastante quando chegar em casa. Mas depois a gente vai dar uma analisada. Vai avaliar como é que vai ficar. Nosso treinamento, nossa preparação. E quando eu voltar, eu não vou voltar para falar que eu vou praticar canoagem. Porque não tem como você ficar ali na água. Não é gostoso remar. Qualquer posto não é gostoso. É gostoso assim, fazer lazer. Mas para alto rendimento é ruim. Então é doído, é sofrido. Então quando eu voltar, eu tenho que voltar dedicado, já avisando o que eu quero para minha vida. E com certeza Paris eu vou querer ir. E vou brigar por duas medalhas. Espero que seja pra gente daqui. Que só se repita o ouro. Talvez mais um ouro tá bom.